Muito obrigado, quero mandar um abraço a Amanda que acompanha o programa. O nosso querido Zezinho hoje não está na bancada, continua viajando, foi para Brasília, mas eu acredito que amanhã o Zezinho já esteja aqui com a gente. Em bate-papo, um bate-papo entre o vice-presidente da República, Mourão, e o ministro Tarcísio, o ministro anuncia a duplicação da BR-364 e a dragagem do Rio Madeira. Vamos ver esse vídeo e a gente comenta em seguida. Vamos lá, pode rodar. Estamos trabalhando na concessão da BR-364 Rondônia, que vai ligar Vilhena a Porto Velho. É uma rodovia que já está saturada e na concessão nós teremos investimentos, sobretudo em duplicação, em faixas adicionais. Estamos trabalhando na dragagem da hidrovia do Madeira, terminando o licenciamento do derrocamento do Pedraldo Lourenço, que é algo que vai possibilitar o uso da hidrovia do Tocantins na plenitude das suas características. Continuamos a pavimentação da 230, então, recentemente, nós entregamos 102 quilômetros de Tupiranga, novo repartimento, e agora vamos contratar a pavimentação da 422, de novo repartimento até Tucuruí. Isso é importante para quem se dirige ao porto de Vila do Conde. Estamos recuperando a BR-155 e a BR-158, que também é uma rota fundamental de quem sai do Nordeste do Mato Grosso em direção aos terminais da Ferrovia Norte-Sul, que ano que vem estará completamente operacional. Bom, está aí a fala do ministro, e evidentemente que nós, rondoniense, ficamos felizes, porque gostaríamos de ver a BR duplicada e gostaríamos de ver a dragagem do Rio Madeira. Agora, senhores, os senhores acreditam que essas obras vão acontecer? Buiu, por favor. Concessão, quando ele fala concessão, ele está dizendo o seguinte, que a BR-364 será privatizada e eles vão vendê-la. Eu só acredito depois de ver a licitação, depois deles venderem a BR. Por quê? Você acha que ninguém tem interesse? Depois, eu acho que é difícil. O fluxo de carretas que tem para cá é muito pouco. E, a partir do momento que colocarem pedágio, o que vão fazer? Vão tirar um pouco desse comércio daqui, porque eles vão enveredar para o outro lado, para não pagar pedágio. Isso é notório, porque vai encarecer, já tem o frete, já tem o que vai encarecer e tudo mais. Agora, lógico, por sorte, se duplicarem, pelo menos uma vez no ano, vai ser bom para mim, porque, se eu viajar, eu vou para uma BR mais segura e mais duplicada. Eu acho que tudo isso são promessas eleitoreiras. Eu preciso ver primeiro. O Rio Madeira nunca foi dragado na sua vida. Precisa fazer um estudo geológico muito grande. Precisa fazer uma batimetria nesse rio, porque esse rio é um rio de sedimentos, aonde a sua, além dele ainda estar, ele está ainda... Informação. Uma informação, tem os garimpos que ficam mexendo, 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 e aquele sedimento vai por ali. Então, eu penso o seguinte, o ministro Tarcísio, não sei se já veio a Rondônia, eu acho ele... Ele não estava aqui na ponte? Estava aqui na ponte. Ah, ele veio na ponte. Então, eu acho que é um ministro que estão... Até hoje não fez mais de 20 quilômetros de estrada nenhuma no Brasil. Ele faz 10 quilômetros aqui para tirar foto, 2 quilômetros ali para tirar foto, mais 5 quilômetros, termina a cabeceira de uma ponte que já estava feita, e aí esse é o governo, Bolsonaro. E agora, nesse ano de eleição, você vai ver. Ele vai dizer que vai ajudar até os transgentes engravidarem. Ok. Moisés Cruz, por favor, seu comentário, Moisés, a respeito. Você acredita que essas obras vão acontecer? Sim ou não? Edvaldo, são quase 2 trilhões que o Ministério da Infraestrutura em Parceria Público-Privada vai investir no Brasil a partir de 2022. O ministro Tarcísio, todos os projetos que ele pegou, todas as obras, têm saído, têm terminado e têm concluído em tempo recorde. O Buiu não sabe o que está falando. Sabe por quê, pessoal? Ele fala com coração, fala com nervo. Não é assim. Acompanhe o ministro Tarcísio, entre lá no site do Ministério da Infraestrutura, que você vai ver que as obras do governo federal não têm superfaturamento, não vivem 20, 30, 40 anos parada, como eram as obras antigas. Tudo que o ministério tem começado, tem terminado, e o ministro Tarcísio é um dos melhores ministros de infraestrutura que o país já teve. Acredito na conclusão da BR, acredito em todos os leirões que o ministro vai fazer, porque o ministro tem provado que fez. Vá lá, vá nas obras que o ministro tem feito... Que obras? O governo não tem obra, Moisés. Em qualquer lugar do país, as obras que o ministro pegou e o ministro concluiu. Vai dar muito certo e Rondônia vai ganhar muito com isso, porque daqui para Vilhena, só você que pega a estrada sabe o que você passa. O Moisés esqueceu de falar para você que ele acredita também em Mula Sem Cabeça, Papai Noel e Casamento de Anão, que a gente fala? Como é que é? Samuel Costa, por favor, seu comentário, Samuel. Olha, pessoal, quando o Moisés fala que as obras foram entregues em prazo recorde, vamos fazer uma dosimetria, uma regra de três básica. Levaram-se quase 12 anos para se fazer 98% da ponte aqui do Rio Abunã, que interliga o município de Porto Velho ao estado de Rio Branco. Aí sabe o que aconteceu, pessoal? O governo Bolsonaro, em dois anos e cinco meses, concluiu 1,90%. Isso é o recorde? 1,90%. 1,90%, ou seja, menos de 2%. Então se fosse levar essa dosimetria, seriam quase 150 anos para ele fazer uma obra. Então esse discurso aqui do Moisés já cai por terra. E eu estou fazendo aqui uma coisa bem específica, que é aqui no nosso estado, e qualquer pessoa pode puxar isso aí no portal de transparência. Quando ele fala que está entregando obra, o que eu vejo é o Bolsonaro e esse ministro do Tarcísio fazer cortesia com o chapéu dos outros. A transposição do Rio São Francisco, 97% concluída. Levaram mais de dois anos, simplesmente abriram a torneira, e aí tentam tertupar a opinião pública com falácias e mentiras. Seguindo com o debate, a palavra agora é com o Josinelli. Josinelli, por favor, seu comentário. Bom, eu, na minha opinião, pequena opinião, claro, eu acho que o Buiu e o Samuel, eles deveriam, no mínimo, ir lá na página do Facebook do Tarcísio e curtir a página. Porque quando acontecer um debate como esse, você tem pelo menos uma linha de raciocínio que está falando, para chegar aqui e não falar aquilo que está fora da realidade, gente. Falar para quem está nos assistindo em casa que o Tarcísio não está fazendo nada é complicado, meu amigo. O ministro que o Bolsonaro tem, o superministro, que ninguém esperava nada, é o Tarcísio. Aí você vê o Samuel, dá vontade de rir, dá vontade de rir, olha só. O Samuel dizendo que a ponte do Abunan demorou 12 anos. Gente, ia demorar muito mais de 12 anos. Ia ficar aquilo ali parado. Nós somos de Rondônia. A obra estava parada. A diferença de Bolsonaro é que ele veio e terminou. Porque se não, estava lá parado, seja 2%, Samuel, seja 1%. Mas a gente tem, pelo amor de Deus, a gente tem o costume no Brasil, cultura no Brasil, do político que antecede que sucede o outro, não terminar a obra do outro. A gente tem isso no Brasil. Quem é prejudicado é eu e você. Essa ponte foi terminada por competência desse ministro que está aí. Agora é duro você ver uma obra dessa, como a de Rondônia, a 364 ser duplicada. É um sonho para nós. É um sonho. Aí vem o Puiu aqui, no ar, dizer, não, isso aí é impossível.